E no vídeo de hoje vamos fazer unboxing e review completo de mais um super lançamento. Estou falando do DT Watch 10, também conhecido como DT Watch X, um smartwatch com uma tela AMOLED incrível de 2.06 com 410x502 pixels de resolução. Ele também possui memória interna que você pode adicionar músicas, fotos, vídeos e áudios. E para adicionar as músicas, fotos e vídeos, você pode usar o cabo de carregamento, que também serve para transferir arquivos. Ele tem uma bateria de 240 mAh, proteção de água IP68. Realmente é um smartwatch completo em funções e a gente vai descobrir tudo no decorrer desse vídeo. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e quer saber todos os detalhes deste lançamento, fica comigo até o final que vai ter muita informação interessante. E no final do vídeo vamos falar também do aplicativo. Eu sou o Léo e você está no canal Local Smart Tech. Bom pessoal, estamos aqui com o DT Watch X, porém ele é mais conhecido como DT Watch 10, porque aqui é uma versão comemorativa do décimo aniversário. Então é uma edição especial aí e ele é o DT Watch X. Mas todos os vídeos que você for encontrar ou nas pesquisas vai estar como DT Watch 10. Ele vem nessa caixa aqui bem interessante. Aqui já mostra algumas informações bem legais. Tela AMOLED, tem memória interna, já vou falar mais sobre isso. Dá para conectar o fone Bluetooth. Dá para você armazenar músicas, armazenar vídeos, armazenar gravar e armazenar áudios também. E também pode pôr uma galeria de fotos, tá? Tem o Watch Faces 3D. É bem legal, galera. A gente vai conhecer que tem muitas funções interessantes. Aqui, ó. Ele é 46 milímetros, tá? E o aplicativo é o Air Pro. Aqui temos o manual de instrução, tá? Está escrito aqui que é multilinguagem. Como todos, né? Mas geralmente nunca vem em português. Mas também não vai ter muita coisa importante aqui para a gente. A gente vai conhecer tudo no decorrer do vídeo, né? Fica mais fácil. Pessoal, aqui a gente tem um carregamento magnético, tá? Ele dá a impressão de ser por indução, mas olha, tem pinos aqui. Então ele é um carregamento magnético. Bom, pessoal. Aqui com o smartwatch em mãos, já coloquei a pulseira. Ele vem, ó. Vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês, ó. Ele vem com uma película aplicada, tá? Não sei se é uma película de muito boa qualidade, mas vem bem aplicada. Então eu vou deixar lá mesmo, tá? Ó. Pulseira boa qualidade também. É uma pulseira... Não é muito grossa, mas é uma pulseira ok, né? Agora, a construção e o design eu achei muito interessante. Porque saiu um pouco do padrão. Olha essa cor. É tipo um cinza, tá? Muito bonito. E as saídas de áudio é bem diferente do que a gente já acostumado. Aqueles buracos enormes, né? Na lateral. Olha que interessante. Achei muito bonito. Na parte de trás também muda um pouco do padrão. Até o design dele, o formato. Você nota que é um pouco diferente do que a gente já está acostumado, desse convencional, né? Tem a travinha aqui para a pulseira. Achei muito bonito essa parte de trás, né? Um material aqui é o mesmo material do que a lateral. Então é todo de metal, né? Geralmente aqui na parte de trás é um acrílico ou um plástico. E aqui, ó. Só a parte do sensor é um acrílico. Então a peça interiça, né? Olha que legal. Muito bonito mesmo. E deu um ar bem premium de excelente qualidade. Aqui o microfone, dois botões funcionais, um botão coroa. Um detalhe vermelho muito bonito também. Olha o design desse smartwatch. Sensacional. Nessa parte aqui ficou bem legal. A pulseira é uma pulseira simples de silicone, mas você pode trocar. Então, né? Não tem muita... Não vai interferir muito. Se caso você não goste da pulseira, que é uma pulseira simples. Bom, pessoal. Estamos aqui na tela inicial. E é uma tela sensacional, tá? É uma tela de 2.06 AMOLED 410 por 502 pixels. Uma resolução incrível, tá? O tamanho dele, pessoal, é 46 milímetros por 39.4. E aqui, ó, é bem fino. Ele é 9.25 milímetros, tá? Então, é um design muito interessante, tá? Ele vai apagar quando você abaixar e acender quando você levantar, tá? Então, tem uma funçãozinha aqui bem legal. Aqui, da esquerda pra direita, a gente entra aqui no menu, tá? Ó, a gente pode ir passando. Tem a parte de música. Ele tem 4 gigas de memória interna. Então, você consegue colocar a música aqui nele. E também consegue conectar um fone Bluetooth, ó. Fone de ouvido. Modo local, que são as músicas que estão aqui. Então, você tem essa opção também, tá, pessoal? Aqui, volume. E depois que você acrescentar as músicas aqui, você consegue passar, né? Trocar o volume. E também consegue, no modo tradicional, ouvindo as músicas que estão no celular, caso você não queira acrescentar aqui. Essa memória interna, ela serve pra músicas, pra você colocar também imagens que você usa aí pra fundo e watch faces. E também para vídeos, tá? Você consegue armazenar tudo isso. E áudio também. Aqui, a parte do clima, ó. Vai ter a semana inteira com bastante informação. Bem bacana. Batimentos cardíacos. Vamos ver se ele vai medir fora do pulso. Ele não vai medir fora do pulso. A gente pergunta pra voltar aqui. Registro de atividades. Então, aqui, ó. Calorias. Os passos. Quilometragem. Tudo aqui, ó. Onde você clica no mais, você consegue editar. Então, você pode fazer a sua edição diária aí, né? Suas metas. E aqui, você volta pra tela inicial. Da direita pra esquerda, é a mesma coisa. Só muda a ordem, tá? Ó. É a mesma coisa. De baixo pra cima, a gente entra naquele sisteminha WatchOS 10. Mas eu já vou mostrar pra vocês. E de cima pra baixo, é a parte de mensagens, tá? Aqui, pessoal. Se a gente girar o botão coroa na tela... Opa. Vamos na tela inicial. Na tela inicial, vai trocar as watch faces. A maioria das watch faces, ó. Você dando um toque nela. Você tem como editar, né? Outras. Que nem aqui, ó. Que muda a cor. Nessa daqui, né? Qualquer um que você clicar aqui, você vai direto pra função. Essa daqui, ó. Que é em movimento em flor. Você vai clicar, ele vai mudar pra outras flores. Então, todas as watch faces tem algum tipo de edição aqui. Bem bacana. Aqui, você vai trocar a personagem. Essa daqui, você também consegue editar. Colocar uma foto na tela, né? Aí, você pode colocar várias fotos. E fazer a troca. Aqui, ó. Borboletas. Depois, a gente vai mostrar no aplicativo, tá? Pessoal, mostrar as watch faces que tem. Esse aqui troca também as imagens, ó. Bem bacana. Uma tela muito bonita. Amoled, pessoal. 2.06. É uma tela grande, tá? Grande assim, no sentido. Ele não é grande, mas ela ocupa totalmente o espaço aqui, tá? Ó. Pode trocar também. Essa colorida aqui não troca. Vou mostrar depois a finalidade dela, tá? Essa daqui também troca várias cores. Essa aqui muda também. Olha essa daqui que sensacional. É tipo um vídeo, né? A watch face. Muito bacana. Outra aqui que também é um vídeo. Então, é bem diferente esse smartwatch aqui. Com umas inovações aí, bem legal. Olha essa daqui. Achei muito interessante. E olha o tamanho dessa tela, pessoal. Tem muita qualidade. Uma tela AMOLED realmente incrível. Olha que imagem bonita. E no aplicativo tem mais watch faces também, né? Mas só essas daqui que já vem. Aqui não vai trocar. E ó. Se você der dois cliques. Na realidade, não é só naquela watch face. Qualquer watch face, ó. Se você der dois cliques, ele vai mudar aqui. E você pode usar esse menu 3D, né? No caso, aqui é o menu da esquerda pra direita ou da direita pra esquerda. Só que na tela principal, se você der dois cliques, ele fica esse menu 3D. Basicamente, ali é isso. Aqui, pessoal. Sistema Watch OS X. Se você subiu ele aqui, ele não vai movimentar com o botão coroa. Como alguns fazem, né? Então, aqui tem todos os atalhos que você clicando, você entra, né? A gente já tá meio que acostumado com esse sisteminha. Qualquer um aqui, por exemplo. Vou apertar no clima. Ele vai entrar, né? Mas voltando. Então, aqui, ó. Nessa parte, vai ter, ó. O registro diário, os batimentos cardíacos, o clima, alarmes, o player de música, monitoramento do sono. Aqui, registro diário, configurações e batimentos cardíacos. Aqui, na parte, menu completo, né? Então, tem, ó. Atividades. Frequência cardíaca. SPO2. Modos esportivos. Registro. Registro esportivo, né? Monitoramento do sono. Pressão arterial. Player de música. Que aqui eu já mencionei, né? Tem 4 GB de memória interna que você pode usar pra música e outras coisas. Clima. Parte de ligações. Teclado, registro e contatos. Um exercício aqui, respiratório, que tem em todos, né? Um exercício de relaxamento. Assistente de voz Google e Siri. Alarme. Você pode acrescentar vários alarmes por aqui. Mensagens. Não tem nenhuma. Uma calculadora, que eu acho bem útil. Temporizador. Jogos. Tem vários jogos aqui, ó. São 3, 5 jogos, tá? Gravador de áudio. Uma bússola. Precisa calibrar, mas funciona legal. Pra tirar uma foto remotamente. Aqui o álbum de fotos. Ó. Você pode acrescentar. Já vem com algumas aqui, tá? Pra você dar uma olhada, ó. Você pode utilizar elas também. Mas aqui você pode acrescentar, tá? Essas daqui já veio com ele. Parte de vídeo também veio com alguns vídeos aqui, ó. Demonstração. Lógico que é uns vídeos chineses, né? Aqui, ó. Lanterna. NFC. Pessoal, esse NFC aqui é só pra fechadura, tá? Não é pra pagamento. Encontrar o celular. Apertei aqui. Ele já ia tocar lá. Aqui, pessoal. Chegando no final. Se a gente clicar aqui, ó. Vai pro outro menu. Que é o colmeia, né? Mas vamos deixar aqui no lista. Parte de configurações. Aqui, pessoal. Tela. Na parte de tela. Tem aqui, ó. Inverter tela. Os mostradores. Né? Vamos dar um clique pra ver se volta. Os mostradores. Brilho. Opa. Errei aqui. Aqui, ó. Brilho. Tá na metade. Menos da metade, né? Relógio sempre ativo. É o sistema de tela sempre aceso. Então, aqui, ó. Você pode escolher ponteiro. Esse número aqui. Tem outro ponteiro. Outro número. Tem várias opções aqui, ó. Um, dois, três. Ah, peraí. Ó. Na realidade, é aqui, ó. Um digital. Um ponteiro. Dois digital. Dois ponteiro. Três digital. Três ponteiro. Quatro. São quatro de cada, tá? E aqui, é pra ficar só a tela preta. Ó. Vamos ativar aqui. Tela desligada. Aqui, é o tempo que vai ficar com a tela acesa. Sempre ligado. Configurações de sempre ligado. Você pode configurar o tempo que você quer que fique, tá? E aqui, é pra mudar o fundo. Você pode mudar o fundo. Papel de parede. Padrão. E você pode customizar, tá bom? Na parte de configuração de tela, é isso. Parte de vibrações. Então, tem modo silencioso. Aqui, ó. Controle de volume e vibração. O idioma. Efeitos de animação. Aqui, pessoal. Efeitos de transição, ó. Você viu a transição como estava? Virando. Virar, né? Olha, essa daqui já mudou de novo. Cubo. E tradução. Então, aqui, eu vou deixar no virar, que eu achei mais legal, né? Ele, tipo, vira uma página assim, né? Aqui, ó. Horário. Tem calendário. E o horário, ó. Se você quiser mudar aqui, configurar, né? Pode colocar uma senha. Cartoon. Ligar e desligar. Isso daqui, eu acho que é os efeitos, né? Aqueles desenhos das watch faces. Não tenho certeza. Modo não perturbe. Modo economia de bateria. Modo USB. Então, aqui está como carregamento, mas você pode usar também para transferências de arquivos. Olha lá. Modo de disco USB. Então, você pode transferir diretamente pelo cabo de carregamento. Por isso que ele tem aqueles quatro pinos, tá, pessoal? Ó. Sobre o dispositivo. E sistema que é resetar sirene e o modo SOS para desligar aqui em cima. Bem legal, né, pessoal? Completinho. Dando um clique aqui, ó. Vamos na parte inicial. No botão de baixo. Então, tem alguns atalhos. Olha aqui. Que é e-code. Informações de dispositivo. Bateria. O Bluetooth aqui para conectar algum fone. Para encontrar o telefone, né? Configurações. O NFC ali, ó. Aqui são os menus. Aqui o tempo de tela aceso. Ó. Intensidade da vibração. E você pode editar também colocando mais algumas coisas. Ó. Brilho. Modo economia de bateria. Modo noturno. O volume. E também uma lanterna. Tem todas essas funções aqui também. Bom, pessoal. Nessa parte aqui. Basicamente é isso. Eu achei um smartwatch aqui bem interessante. Com boas funções. Não tem nada muito exagerado. Aquele monte de coisa que tem e às vezes não funciona, né? Então, ele tem... O necessário, né? Com design e uma construção bem inovador. Bem diferente, né? Saiu um pouco do padrão. Por mais que sejam esses modelos mais parecidos com o Apple Watch. Eu achei uma construção muito bonita, tá? Todo em metal. Achei bem legal. E agora a gente vai conhecer um pouco mais do aplicativo. E ver o que mais ele pode nos entregar. Estamos aqui no aplicativo. É o aplicativo Air Pro. Já conheço um pouco ele. Uma reclamação sobre esse aplicativo. É o excesso de propagandas. Então, vai ter algumas propagandas, tá, pessoal? Aqui, ó. Nessa parte, a gente tem o registro de atividades. Você clica. Tem aqui, ó. Dia, semana, mês e até anos. Que vai ficar registrado. Aí, aqui já tem uma propagandazinha. Depois, aparece algumas propagandas na tela de vez em quando. Aqui é pra você iniciar alguma atividade física. Relatório de saúde. Então, aqui, ó. Você pode preencher algumas informações. Monitoramento do sono. Frequência cardíaca. Pressão arterial. E aqui, pessoal. Todos os registros, né? De saúde. Você clicando aqui vai ficar registrado. Dia, semana, mês e até anos, tá? É... Bom, aqui é a parte de atividades. De registros de saúde, né? E aqui, a parte de exercícios. É uma mistura completa. Essa parte aqui, ó. Fica um monte de coisa aqui, pessoal. Eu acabo nem mexendo nessa parte. Que são algumas dicas. Você clica aqui. Algumas coisas você consegue ver. Outras vai pedir pra você comprar, né? Então, eles usam o aplicativo pra isso também. Nessa parte de descobrir também. Vai ter várias informações, ó. Ensinando a fazer alguns exercícios, né? Alguns vídeos, olha. É como se estivesse navegando aí na internet, né? Mas, né? Vai ter algumas pessoas que vão utilizar. E eu não utilizo essas duas partes aqui. Na parte de dispositivo. Que é onde quem realmente interessa. Mostra ali que está conectado. Chamadas. Notificações. Aqui há notificações de mensagens também. Você pode configurar tudo aqui. Aqui é onde você vai autorizar que ele receba ligações. Os lembretes de SMS. E aqui você consegue colocar os aplicativos que você quer receber mensagens. Lembretes de sedentarismo. Você pode programar por aqui. O de beber água também. Pra transferir imagens. Encontrar o equipamento. Contatos frequentes. Para tirar uma foto remotamente. O despertador. Chamada Bluetooth, né? Que é pra você receber suas ligações. Configurações aqui do sistema de NFC. Pra fechadura. Levantar o pulso pra ligar a tela. Modo não perturbe. E aqui se tiver alguma atualização. Tá, pessoal? Clicando aqui, pessoal. Na parte de watch faces, né? Vai mostrar aqui todas as watch faces. Então, ó. É tudo por partes, né? Ponteiro, exclusivo, negócios. Aí você clicando aqui, ó. Ele vai abrir mais, né? Ó lá. Carregando. E vai abrir mais. Mais, né? Então você pode escolher aqui a que você quiser. Entrar nas repartições. E vai abrir mais. Todas são gratuitas, tá? Então tem algumas watch faces aqui. Não vou mostrar todas, mas tem bastante. E lá no sistema do smartwatch também tem bastante. Na parte final, você tem aqui, ó. Configurações. De unidade. Aqui a parte de configurações de passos, né? Sono, né? São as suas metas. Ajuda rápida se você precisar. E alguns guias, comentários. E aquelas coisas todas que a gente nunca usa, tá? Basicamente é isso. É um aplicativo... Eu não sou muito fã por causa das propagandas. Mas pode ver que aqui não apareceu nenhuma. Talvez algumas pessoas vão se incomodar. Outras não. Mas é isso, pessoal. É o aplicativo que tem. Um smartwatch muito bacana. O aplicativo é bem funcional. E de vez em quando vai aparecer alguma propaganda. E tem bastante funções também. Então é isso, pessoal. Um smartwatch aí bem interessante. Achei bem bonito o design. Boas configurações. Boas funções. Uma tela realmente incrível. Muito bonita. Pelo valor pago. Eu acho que vale bastante a pena, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like. Inscreva-se no canal. E ative o sino de notificações. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Fui. E ative o sino de notificações.